Se eu não puder me esquecer, Vamo dizer uma flor, Quando uma estrela avisar, Que o velho amor me acordou, Se eu não puder me esquecer, Basta dizer por aí, Quando você sussurrar, Meu coração vai ouvir, Esquecer é difícil demais, Ninguém é capaz, Se amor um pouquinho, Esquecer você nem pensar, E quando eu tentar, Que eu morra sozinho, Se não puder me esquecer, Vamo dizer uma flor, Quando uma estrela avisar, Que o velho amor me acordou, Se eu não puder me esquecer, Basta dizer por aí, Quando você sussurrar, Meu coração vai ouvir, Esquecer é difícil demais, Ninguém é capaz, Se amor um pouquinho, Esquecer é difícil, Esquecer é difícil, Nem sei nem pensar, E quando eu tentar, Que eu morra sozinho, Então,